Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Uma ótima semana para você, telespectador do canal do Boi. Olha, a Agricultura BR de hoje traz uma série de informações sobre soja, mercado. Vamos falar também a respeito de uma doença severa sobre o café no estado de São Paulo. E eu abro o programa falando a respeito de algodão. Isso porque depois de uma sessão, alguns dois, três anos, no qual a produção de algodão internacional ficou menor, com uma demanda inclusive superior por parte da Índia, que é naturalmente o maior consumidor, temos agora uma oferta que começa a ficar maior. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, as intenções e o cultivo em si ficaram maiores. E claro que isso já gera pressões no mercado, é o que nós temos acompanhado na Bolsa de Nova Iorque nas últimas sessões. E este é o assunto que eu converso agora com Walter Pulga Jr. Pulga, hoje é feriado nos Estados Unidos, dia do presidente, mas nós temos visto já uma série de pressões no mercado futuro, na Bolsa de Nova Iorque, em relação ao algodão, por conta dessa situação. Começou a se cultivar mais no Brasil e Estados Unidos. Claro, se a oferta melhora automaticamente, há segmento, há motivo para baixo do preço. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, nos últimos dois, três anos, o mercado no algodão subiu e subiu muito. Considerando mercados futuros, negociados, os vários vencimentos na Bolsa de Nova Iorque, nos últimos três anos, o algodão subiu 22%. Mas isso acabou estimulando o plantio em diferentes regiões do mundo, notadamente no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, a mais recente sinalização de que a produção de algodão será maior no mundo vem dos Estados Unidos. O crescimento previsto lá pelo Conselho Nacional de Algodão é da área plantada aumentar 3% para 5,8 milhões de hectares. Aliás, no Brasil também já há um aumento da área plantada. Vamos lembrar que o Brasil não ficou fora desse movimento de aumento de plantio. A área plantada no Brasil passou de 940 mil hectares para 1,5 milhão de hectares agora em 2018 e 2019. São estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Lógico, a oferta já, se prevê, será maior de algodão no mercado. Por isso, na semana passada, os contratos futuros da Bolsa de Nova Iorque, os contratos de segunda posição já mostravam recuo. Depois de atingir 72 centavos de dólar por libra-peso, já operavam próximos a 71, 70 centavos de dólar por libra-peso. Agora, essa oferta de algodão, ela ocorre também com a melhoria das condições de produção em outros países, entre eles a Índia, a Austrália, que teve uma produção recentemente prejudicada e que agora volta a produzir normalmente. Para se ter uma ideia, a tendência é de que a Austrália volte a elevar sua produção para algo em torno de 800 mil toneladas. É o que avaliou Gabriela Fontanari. Ela era analista da consultoria americana FC Stone. E o diretor do Comitê Internacional de Algodão, do ICAC, Andrei Göttschons, acredita que as secas deverão continuar a limitar o avanço da área australiana. Mas, de qualquer maneira, volta a produzir. Resumindo, o que nós temos no mercado é uma preocupação já com oferta maior de algodão. Aliás, Jack Scoville, que é vice-presidente e um dos analistas de mercado da Price Features lá nos Estados Unidos, também comenta sobre a perspectiva de que nós teremos aí um aumento na produção de algodão. E, lógico, preços em baixa. Os pessimistas acreditam que, brevemente, o algodão possa recuar para até 64, 65 centavos de dólar por libra-peso. E o Victor Iqueda, que é analista do Rabobank Brasil, também avalia que os preços podem cair. Ele tem uma visão um pouco melhor. Acredita que poderá ceder abaixo de 70 centavos de dólar por libra-peso, mas ainda manter a faixa de 69 centavos até o final desta safra, considerando aí queda acentuada no preço do petróleo, que é matéria-prima para tecido sintético e que também influencia no consumo de algodão. Sem isso, ele disse, a tendência das cotações é ainda se manter acima de 70 centavos de dólar por libra-peso. Mas a visão do Victor Iqueda não é a mesma de outros analistas do mercado mundial, que acreditam numa derrocada nas cotações do algodão daqui para frente, a julgar pelo crescimento da produção brasileira, da produção americana, da retomada da produção de outros países como a Austrália. De olho na informação, o produtor de algodão pode ter um revés daqui para frente. O período de bonança, como publicava hoje o Jornal Valor Econômico, pode acabar daqui a pouco. Fabiano? Obrigado. Pouco, daqui a pouco nós falamos mais a respeito, daqui a pouco sobre dólar, também sobre como é que está a movimentação no mercado financeiro. Por aqui eu falo sobre algumas expectativas para esta semana e também para a partir de quinta-feira. Olha só, o mercado, principalmente os Estados Unidos, quem trabalha com soja, com milho, com trigo, continua muito atento, continua de olho em relação a essa situação dos norte-americanos com os chineses. A conversa para ter um acordo comercial. Então, mercados, os traders estão muito atentos ao que vai acontecer por aí. É importante lembrar que na última semana nós tivemos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciando que se continuar da maneira que está, se as conversas com os chineses continuarem boas, não vai ampliar a tarifação sobre os 200 bilhões de dólares de entrada de produtos chineses. Um outro fator importante são os indícios que ele deu de um acordo ser muito bom para os dois países. Foi o que ele tinha dito na semana passada, trazendo alguma tranquilidade para o mercado. Essa tranquilidade para o mercado que o presidente dos Estados Unidos trouxe, no caso da soja, gerou alguns efeitos positivos. Por exemplo, no contrato de maio para a soja, que na última sexta-feira fechou a US$ 9,21 por bushel, uma alta de 0,44%. O acumulado da semana para essa posição chegou a fechar a 0,77% de alta em uma semana. Portanto, teve movimento de elevação para as posições com soja do mais curto prazo para a Bolsa de Chicago. Um outro fator novo, estou falando dos preços da semana passada, porque como eu já disse, hoje é dia do presidente dos Estados Unidos, nesta segunda-feira é feriado por lá. Agora, um outro fator também que deve marcar essa semana, e é por isso que eu disse que a partir de quinta-feira o mercado está de olho em relação aos números que serão apresentados, é porque a partir de quinta-feira o Departamento de Agricultura norte-americano passa a divulgar, a falar a respeito de como deve ser a campanha 2019-2020 dos Estados Unidos. e é por isso que o mercado, quem opera os tradings com soja, com milho e com trigo, estão tão atentos. Então, informações importantes que devem vir nesta semana, já começando a mostrar como é que deve ser a próxima safra. A Agricultura BR agora traz informações a respeito de como está a safra, mas no Brasil. Falo a respeito da consultoria AG Rural, que na manhã desta segunda-feira trouxe dados importantes a respeito do acompanhamento de lavouras e de como está principalmente a colheita da soja até a última quinta-feira, dia 14. E é o que você vai acompanhar comigo. A colheita de soja vem acelerada de acordo com a AG Rural. Veja no quadro comigo como é que vem os dados de colheita no Brasil. Chegando, de acordo com a AG Rural, a 36% até o último dia, 14 de fevereiro de 2019. Quando nós comparamos ao que acontecia na mesma data no último ano, eram 17%, o que nos traz aqui um avanço frente àquilo que acontecia no último ano, de 19 pontos percentuais. A média dos últimos cinco anos é de 19%, portanto, aqui temos uma aceleração para a campanha 2018-2019 da soja no Brasil em relação à colheita de 17 pontos percentuais. É o que nos mostram os dados em relação à colheita de soja AG Rural para todo o país. Vamos saber agora quais são os estados que estão mais acelerados. É importante lembrar que Mato Grosso continua liderando fácil a colheita de soja no Brasil e Mato Grosso é o maior produtor de soja não só do país, mas como do mundo. Você vê aqui como é que está a colheita até o último dia 14. Até a última quinta-feira, Mato Grosso alcança 71% de sua área de cultivo de soja já acolhida. Já no estado de Goiás, chega a 52%. E no Paraná, que é o terceiro estado, chegando a 30%, terceiro estado em relação à colheita. Mais adiantado é o Paraná, 38% é o que nós trazemos aqui no Agricultura BR. Um dado interessante em relação à soja no Brasil, que só os estados de cultivo mais tardio ainda não pontuaram, não tem registro de colheita. Esses estados são Rio Grande do Sul e Piauí, que ainda não aparecem no mapa da AG Rural. A AG Rural, no seu levantamento apresentado nesta segunda-feira, aproveitou para comentar algumas situações relacionadas ao fator climático, que apesar de consolidado em relação às perdas, principalmente nos estados de maior produção, ainda não descarta que problemas climáticos ainda possam afetar importantes áreas da soja no Brasil. E aí cita o estado do Rio Grande do Sul e os estados que comproem a fronteira do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que ainda podem ser atingidos pela questão climática. Diz isso porque ela acaba lembrando os números que foram apresentados na última atualização de expectativa de campanha para a safra 2018-2019, para a soja, no qual reduziu as suas estimativas. Vamos rever o que a AG Rural tem mostrado desde o mês de fevereiro em relação à soja no Brasil. Você vê aqui que a campanha 2018-2019, nas três últimas estimativas, vem da seguinte maneira. Em dezembro de 2018, a AG Rural acreditava numa produção de 121 milhões e 400 mil toneladas. Em janeiro, essa estimativa era reduzida a 116 milhões e 900 mil toneladas. Agora, em fevereiro, no último dia 7, a AG Rural reduz a 112 milhões e 500 mil toneladas a sua estimativa de produção, dando um claro indício de que o fator climático, que é o estresse hídrico e térmico, realmente trouxe prejuízos muito fortes para a produtividade da soja e, consequentemente, a produção. Legenda Adriana Zanotto Sigo falando de soja e falo agora de um outro levantamento, agora que foi apresentado na sexta-feira. Final da tarde, sexta-feira, Safras e Mercado, consultoria, apresentou as suas últimas estimativas para a produção de soja no Brasil e, assim como as demais, também trouxe redução nas suas estimativas. Ela não é tão baixa quanto a última que você acabou de rever aqui na Agricultura BR, na casa de 112 milhões e 500 mil toneladas, mas também mostra que fatores climáticos, claro, que mexeram com a produção de soja no Brasil. Veja comigo aqui os dados, Safras e Mercado, trazendo aqui as suas últimas estimativas de produção. O pessoal tem que soltar o gráfico, soltou, agora vai, olha só. Em janeiro, previa 115 milhões e 700 mil toneladas, agora em fevereiro, 115 milhões e 400 mil toneladas. É uma pequena distância, né, de 300 mil toneladas, mas vai mostrando aí aquela inclinação, aquele viés de recuo para as estimativas de produção de soja no Brasil. Se tem algo que as empresas de consultoria, elas têm concordado e, principalmente, quem está no campo, os técnicos das instituições de pesquisa, públicas e privadas, têm visto e têm comentado em relação ao fator climático, como ele atingiu áreas tradicionais de produção e, principalmente, ainda podem atingir as áreas que não são tão tradicionais assim e que estão em estágios menos avançados do que nessas áreas clássicas da produção de soja do Brasil. Do que eu estou falando? Eu estou falando, claro, do Mato Piba, fronteira agrícola, fronteira agrícola do Ceauba e também de estados tradicionais, como o Rio Grande do Sul, que tem um início de plantio mais tardio frente aos outros grandes estados produtores ou áreas tradicionais de produção de soja. É por isso que nós vamos saber agora como é que fica a expectativa de climáticas, de previsão do tempo para a fronteira do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Eu ressalto aquele comentário, já estou com a Juliana Rezende aqui comigo, ressalto aquele comentário da AG Rural que diz o seguinte, que áreas como o Mato Piba não está descartado, ter perdas ainda provocadas pelo clima. Juliana, como é que fica a previsão então para essa fronteira agrícola? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá Fabiano, muito boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, o cenário para a principal fronteira agrícola do país, o Mato Piba, segue mais otimista, diferente de um janeiro extremamente seco, com poucas chuvas e também com instabilidades ainda de fraca intensidade na região. O mês de fevereiro já foi marcado pelo avanço das frentes frias pela costa brasileira, conseguindo trazer mais instabilidades para a região central do Brasil e essa chuva também consegue alcançar áreas produtoras da região do Mato Piba. Agora, o mês de fevereiro também deve terminar com essas instabilidades. Até o dia 23 tem previsão de pancadas de chuva de forte intensidade nos estados de Tocantins, Maranhão e Piauí. A chuva deve vir ainda de forma menos expressiva e também com baixo volume de água entre o oeste da Bahia e até algumas áreas mais ao sul do Piauí. Mas, de fato, as demais áreas da região do Mato Piba devem receber bons acumulados de chuva, tanto pela influência de um fenômeno conhecido como zona de convergência intertropical, assim como também por conta de áreas de instabilidade devido à combinação de calor e umidade. É por isso que nas áreas mais escuras do mapa tem previsão de acumulados de 50 até 70 milímetros até o dia 23 de fevereiro. A semana seguinte já deve ser marcada por instabilidades diminuindo um pouco mais na região do Mato Piba. A chuva ainda não cessa. Tem previsão de acumulados expressivos de 30 a 50 milímetros é o volume de água nos últimos dias de fevereiro, entre os dias 24 e 28. A expectativa é que o mês de março ainda comece com áreas de instabilidades um pouco mais fracas na região, com baixo volume de água. De fato, então, agora, nesses próximos dias, onde devem acontecer os maiores volumes de água na região do Mato Piba, pancadas de forte intensidade. E aí, a partir da semana seguinte, apesar da chuva ainda não cessar, as instabilidades diminuem gradualmente e aí as pancadas já não devem ser tão fortes e também volumosas. Mas o cenário segue otimista para grande parte das lavouras da região por conta de chuvas mais frequentes e duradouras na principal fronteira agrícola do país, o Mato Piba. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui eu volto a falar de mercado no Agricultura BR. E para quem chegou agora, principalmente está acompanhando mercados que têm na referência nos Estados Unidos algo muito fundamental, como quem opera com soja, quem opera com café, eu destaco agora que hoje as plataformas de negócios das bolsas de Nova York, a S-Filtres e também a Bolsa de Chicago, não funcionam. Hoje é feriado nos Estados Unidos, é dia do presidente, portanto, não há referências internacionais para esses mercados aí, soja, café, algodão, aqueles que têm um forte fundamento nos Estados Unidos, hoje sem referências com o feriado norte-americano. Já que no Brasil a operação é normal, aliás, é um dia de muita expectativa. Por quê? Porque hoje deve ter novas apresentações de propostas e principalmente discussões em relação à reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Essa é uma situação que soou na última semana como positiva. Então trouxe para o mercado uma situação de maior investimento ou estimativa de melhor investimento. Acontece que a semana última encerrou com aquele tempo de crise e nesta segunda-feira provavelmente pode ter o seu desfecho. Eu estou falando a respeito da crise institucional já no governo entre a Presidência da República e o seu ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, que vão dando um tom um pouco menos amistoso em relação ao governo. Inclusive, o ministro deve ser exonerado no dia de hoje. Até o início dessa edição da Agricultura BR, não havia, na publicação do Diário Oficial da União, a exoneração do ainda ministro Bebiano. E isso mexe com o dólar, evidentemente, mercado um pouco nervoso. Vinha subindo um pouco a moeda norte-americana. Vamos saber se continua em alta. Nós vamos trazer aqui o dólar sendo negociado no Brasil. Se a nossa equipe estiver posicionada, o dólar tem sim. Dólar a R$ 3,73, alta de quase 1%. 0,97% de elevação para a moeda norte-americana a R$ 3,73. Vou comentar com o Pulga agora a respeito do dólar, de mercado, de como que vêm os negócios na Bolsa brasileira. Hoje um dia de expectativas em relação a estes cenários criados. E vamos saber então como é que vêm as expectativas para hoje. Pulga, hoje mais cedo tivemos também a divulgação da pesquisa Fox do Banco Central. teve uma redução também nas estimativas nossas, principalmente o crescimento do PIB em 2019. Uma semana que começa um pouquinho complicada, Pulga. De fato, as perspectivas, de modo geral, continuam favoráveis para a economia, na medida em que ainda há, vamos dizer, uma lua de mel com o governo do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a crise envolvendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, se estende para esta semana e também se alia às discussões em torno da Previdência. Ou seja, há algum tumulto na política e isso acaba interferindo no mercado. Sem a referência do mercado americano, o dólar caminha tendendo a uma alta. Também porque há uma perspectiva de acordo com a China. Estados Unidos, fazendo um acordo com a China, empurra o dólar em valorização frente a diferentes moedas do mundo. Portanto, não é surpresa que tenha se valorizado frente ao real. Agora há pouco, quase pertinho ali de 13,74, subia quase 1%, você ressaltava isso. Mas o dólar sobe também frente à lira turca, ganhava agora 0,63%, avançava sobre a lira turca, avançava 0,34% frente ao rende sul-africano e também 0,15% frente ao peso mexicano. Mas, como lembrávamos, ainda não há operações, não há hoje, operações no mercado americano. E ainda há algum movimento, digamos, negativo para o dólar. O dólar, enquanto sobe frente ao dinheiro turco, ao dinheiro sul-africano e ao peso mexicano, ele recua frente ao peso chileno e recua também frente ao rublo russo. Portanto, não há no mercado de câmbio internacional uma tendência muito clara. No Brasil, com algum tumulto na política, o dólar sobe e se aproxima de 13,74. Agora eu aproveito para comentar também, Fabiano, que nós temos aí de outro lado outra queda na Bolsa. Depois de terminar em alta na semana passada, a Bolsa recua de novo para a faixa de 96.606 pontos. Quando eu falo a Bolsa recua para 96.606 pontos, é um recuo do nosso índice Bovespa, o índice que é referência para o mercado brasileiro de ações. E a queda também é de quase 1%. Então, temos desvalorização do real e queda da Bolsa. E por incrível que pareça, apesar dos problemas com a Vale, Fabiano, a Vale subia agora há pouco, mas quase 0,5% tinha valorização, apesar de uma outra barragem exigir, vamos dizer, retirada de população ribeirinha, abaixo da barragem. Outra cidade também teve problemas, tem problemas com barragem da Vale. A princípio, se esperava que o aumento dos problemas da Vale trouxesse desvalorização para os papéis da Vale. Mas não é o que está ocorrendo, não. Sobe quase 0,5%. De outro lado, caem ações de bancos, papéis preferenciais do Bradesco perdem quase 1%. A ação do Itaú, Unibanco, recua mais de 0,5%. E entre as empresas do setor de commodities, os papéis da Petrobras recuam também 0,64%. Os papéis preferenciais da Petrobras recuam mais de 0,5%. De outro lado, acredite, a Vale vem em alta. Agora, antes de encerrar essa minha segunda participação aqui na Agricultura BR, um recado da Receita Federal. Importante você que recebeu um falso e-mail aí, dizendo que caiu na malha fina. A Receita Federal alerta que, hoje, uma mensagem falsa tem sido enviada por e-mail usando o nome da própria Receita Federal. A mensagem diz que o contribuinte caiu na malha fina, que orienta ele a clicar lá num link, supostamente levando a um relatório sobre o Imposto de Renda 2018. Mas a Receita Federal alerta, tome nota, não há envio de e-mails da Receita Federal. Ela não autoriza nenhuma instituição a mandar e-mails em seu nome. Portanto, cuidado. Apague esta mensagem. Não há e-mail da Receita Federal avisando quem caiu ou não na malha fina. Portanto, cuidado com isso. Isso pode te levar a ter problemas com o vírus no seu computador e a passar informações que você não deve passar para alguns criminosos, para uso em fraude. Atenção, a Receita Federal avisa que não manda e-mail avisando sobre quem caiu na malha fina. Portanto, não abra esse e-mail se você recebeu. Fabiano, passamos o recado. Está certo, Walter Pulga. Obrigado pela participação aqui na Agricultura BR. Olha, eu recebi esse e-mail da Receita Federal mostrando essa situação de produção em relação a esse e-mail falso. É importante lembrar que a Receita Federal, se tiver problema, acontecer qualquer coisa, só lá que você vai saber. Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto falando a respeito do mercado de milho e eu lembro que a sua participação é sempre importante, é fundamental. Então, mande sua mensagem. Mande sua mensagem para as nossas mídias sociais, no Facebook, no Twitter e, claro, no WhatsApp. O número é 67996562266. Estamos aguardando a sua participação. Daqui a pouco, estamos de volta. E olha, em diversos estados brasileiros tem ocorrido a colheita oficial da soja e também o plantio oficial do milho de segunda safra. Olha só, nesta última sexta-feira aconteceu isso lá no interior do estado do Mato Grosso, no município de Sorriso. Quem foi lá e participou deste evento, juntamente aos produtores rurais, foi o vice-presidente do país, Hamilton Mourão, que esteve por lá. E você vai saber como é que foi esse evento na reportagem de Valdir Pacheco. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, participou na última sexta-feira, dia 15, de um evento simbólico do lançamento da safra de milho e do encerramento da safra de soja na capital nacional do agronegócio, Sorriso, município localizado a 420 quilômetros de Cuiabá. Essa foi a primeira visita do vice-presidente a Mato Grosso depois que ele tomou posse. Mourão destacou a força do agronegócio matogrossense, campeão na produção de soja, milho, gado e outras culturas. E que a ferrovia Ferrogrão vai sair do papel e ser construída. O projeto original prevê que a Ferrogrão ligue Sinop, Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, onde tem porto para escoar a safra. Portanto, a mensagem que eu quero lhes deixar aqui nessa manhã, a minha satisfação de estar cumprindo uma promessa que eu fiz ao Fernando e ao Igor, lá pelos idos de outubro do ano passado. De vir ao Mato Grosso, de olhar essa pujança, de ter orgulho disso aqui. Não nasci aqui, sou gaúcho, acostumado também com o campo, mas quando se chega num lugar desse, a gente respira trabalho, a gente respira Brasil. E nós vamos solucionar esses problemas, vamos solucionar com a ajuda de vocês, vamos botar ordem nessa casa e vocês vão trazer o progresso. O governador Mauro Mendes esteve na solenidade com o vice-presidente. No momento do seu pronunciamento, foi vaiado pelos produtores rurais presentes. Eu sempre tenho dito que o governo tem que fazer o dever de casa. O que é o governo de casa? Ele tem que administrar com os recursos que ele tem, que já são bastante. Porque ele já nos cobra 35%, 36% da carga tributária. Então já são impostos exorbitantes, não se aceita que se aumente mais tributos. Então ele está indo na contramão da história. Eu acho que infelizmente, na primeira semana de governo, ele foi infeliz em tomar essa decisão. Sendo que com essa ferrogrão, com essa ferrovia, estaremos mais competitivos, estaremos com preços semelhantes ao Paraná, semelhantes à Bahia. E fazendo o que? Fazendo mais renda para comunidades locais, para os agricultores. E fazendo com que gere mais recursos nos municípios, automaticamente mais impostos. De chuva a chuva, no campo, são os que recebem menos. Precisamos consertar isso. O vice-presidente Hamilton Mourão participando desse evento, é um evento muito importante para a região. Ele cita a questão da ferrogrão. E a ferrogrão, que é um sonho antigo, ele está sendo trabalhado pela iniciativa de produtores rurais, de empresas privadas. Isso realmente muda. E muda muito o fator logístico do Brasil naquela região, que é a região que é a maior produtora de grãos do país. Então, quando sair, quando ficar pronto, o nível de competitividade do país fica muito mais elevado. E o custo geral de todo o complexo agroindustrial da soja, complexo agroindustrial do milho, entre outras culturas, vai lá embaixo. Vamos continuar falando a respeito, então, desse plantio do milho de segunda safra. Vamos saber como é que fica o clima para os produtores rurais que cultivam no estado do Mato Grosso. Juliana Rezende está aqui conosco. Como é que está a previsão, Juliana? Olha, Fabiana, o estado do Mato Grosso, então, é o estado mais avançado em relação ao plantio do milho segundo a safra. Justamente, foi o plantio mais antecipado da soja durante o ano de 2018, que propiciou também esse plantio um pouco mais acelerado no milho segundo a safra no estado do Mato Grosso. Agora, nos próximos dias, tem mais chuva ainda. Até o dia 23 de fevereiro, os acumulados de chuva vão seguir bastante elevados no estado do Mato Grosso, alcançando áreas produtoras, então, de milho na região. Os acumulados variam em torno de 50, podendo alcançar até 70 milímetros em algumas localidades. Então, tem previsão de bons acumulados de chuva, cenário que mantém o solo com bastante umidade, garante um bom desenvolvimento para o milho que está sendo plantado atualmente e pode vir a atrapalhar, mas de forma bem momentânea, paralisar o andamento das atividades no campo. A partir da segunda semana, a chuva já diminui bastante. Entre os dias 24 até o último dia do mês de fevereiro, tem previsão de instabilidades diminuindo nas áreas mais ao sul, na faixa leste também do estado do Mato Grosso. A chuva ainda não cessa, mas tem previsão de acumulados agora menores, próximos de 30 milímetros nas áreas mais claras do mapa. Ainda chove de forma mais expressiva, de forma até mais volumosa, especialmente nos pontos mais a noroeste do estado do Mato Grosso. Tem previsão de acumulados de até 70 milímetros nessa região. Já os primeiros dias do mês de março devem ser marcados pela intensificação da chuva mais uma vez no estado do Mato Grosso. Então, tem previsão de chuva ainda bastante persistente em áreas produtoras de milho segundo a safra no estado do Mato Grosso. Nessa semana, tem previsão de pancadas ainda de forte intensidade, pode vir ainda de forma até mais volumosa. Semana seguinte, a chuva diminui um pouco, mas esse cenário de instabilidades mais enfraquecidas não deve durar por muito tempo, porque o mês de março já começa com instabilidades voltando a ganhar intensidade. Tudo isso por conta ainda da atuação de um corredor de umidade que mantém as instabilidades bastante persistentes e com forte intensidade em áreas produtoras de milho segundo a safra no estado do Mato Grosso. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Quem dá os detalhes é a Walter Pulga, que volta ao Agricultura BR. Pulga, números importantes para o mês de janeiro, não é isso? Exatamente. Nós tivemos um janeiro excepcional para as exportações brasileiras. Houve, inclusive, uma ampla divulgação desses números. No entanto, Fabiano, já há preocupações em relação ao impacto na balança comercial brasileira, a começar pela redução da produção de soja e pela provável queda já prevista nos preços do algodão. O Brasil deve, a princípio, exportar, produzir mais algodão e exportar mais, porém, a preços mais baixos. Para ter uma ideia, a quebra na safra da soja pode ter reflexo na balança comercial. O jornalista José Maria Tomazella, da Agência Estado, comentava nesta manhã, num artigo, que a soja, que encabeça a lista dos produtos exportados pelo país e responde por 15% da receita de vendas externas, terá uma produção menor. A Associação Nacional dos Exportadores Cereais, a ANEC, prevê uma queda de 12% nas exportações de soja deste ano, em razão de uma colheita que, já se sabe, será menor. Você tem sempre comentado sobre isso. Agora, a previsão é de que o Brasil exporte, no máximo, 73 milhões de toneladas. Lembrando que nós exportamos quase 83 milhões de toneladas em 2018. Portanto, a redução é grande pela soja. Falta ainda ver como as outras commodities terão comportamento. Portanto, impacto na balança comercial brasileira já é aguardado. A soja cultivada de norte a sul do país é um produto carro-chefe das nossas exportações, mas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, embora a área plantada com soja tenha mantido tendência de crescimento nos últimos 10 anos, atingindo quase 36 milhões de hectares, a produtividade foi muito afetada por condições climáticas adversas nos principais estados produtores. Aliás, a Agência de Estado destaca também que o Rali da Safra, que é aquela expedição técnica que tenta avaliar a safra de grãos no Brasil, que é organizada pela Agroconsult, confirmou a quebra de produção de soja também em regiões do sudeste do Mato Grosso, onde são cultivadas as chamadas ladeiras, as lavouras de ciclo precoce. Portanto, no sudeste do Mato Grosso também já há uma quebra na produção. Segundo André De Bastiani, que é coordenador dessas equipes do Rali da Safra, no final de janeiro os técnicos já tinham confirmado um potencial produtivo abaixo do esperado nas regiões do Médio Norte e no oeste do estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do país, como você tem ressaltado e comentava agora há pouco. Em razão dessa baixa produtividade, segundo André De Bastiani, do Rali da Safra, estão as altas temperaturas de janeiro, fevereiro, que encurtaram o ciclo, afetando o peso dos graus. Bom, o que nós temos é a perspectiva de um valor mais baixo na nossa exportação, de modo que o Ministério já reduz a previsão para o valor da produção agropecuária. Aliás, notícia que foi destaque já no final da tarde da sexta-feira. Os problemas climáticos que prejudicaram as lavouras de soja em importantes áreas produtivas do Brasil, em janeiro, já levaram o Ministério da Agricultura a promover um expressivo ajuste para baixo na sua estimativa para o valor bruto da produção de soja em 2019, com reflexos negativos já para o valor bruto da produção da agricultura como um todo e da agropecuária em geral, cujo montante previsto é de pouco mais de R$ 564 bilhões. Já é previsto 1,1% menos este ano do que em 2018. A partir das reduções estimativas da Conab, o Jornal Valor Econômico destacava isso já no final de semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também faz a mesma avaliação para a soja no Brasil. O Ministério passou a projetar um valor bruto de produção para a soja em R$ 129 bilhões neste ano, ou seja, R$ 10 bilhões a menos do que o previsto no início de janeiro. Portanto, já há uma mudança acentuada nas nossas perspectivas de faturamento com grãos. Agora, uma boa notícia, viu Fabiano? A pecuária ainda continua crescendo. O Ministério também traçou um cenário menos positivo para a pecuária, mas a estimativa do valor bruto da produção das cinco principais cadeias produtivas do segmento pecuário agora está previsto em R$ 192 bilhões. R$ 8 bilhões a menos do que o projetado em janeiro. Mesmo assim, ainda é um valor pelo menos 3,2% superior ao que foi computado em 2018. Portanto, embora haja também uma previsão de redução de janeiro para agora do valor bruto da produção da pecuária, ainda estamos 3% acima. Por quê? Porque bovinos devem crescer 2,8%, suínos devem crescer 1,2% e frango devem crescer 11,2%. Por isso, ainda temos valor bruto da produção da pecuária em crescimento, mas abaixo da estimativa, vamos dizer, positiva, né? A estimativa muito boa feita em janeiro. Já há uma redução nas nossas perspectivas de exportação e de valor bruto de produção. De olho na informação, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Jr. Uma ótima tarde para você. Vou até pedir para o Pulga prestar atenção daqui a pouco no próximo bloco do Agricultura BR, porque nós vamos falar de café e daqui a pouco você vai saber que o café está ameaçado. É isso mesmo, é a ferrugem asiática no café que, de acordo com institutos de pesquisa, pode reduzir em até 35% a produção brasileira. Assunto de logo mais e sério para a cafeicultura brasileira se acompanha aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. O assunto por aqui no Agricultura BR é café e um alerta importante ao cafeicultor. A ferrugem cafeira pode reduzir a produção nacional em até 35%, é o que mostra o Instituto Agronômico, o IAC, e o Instituto Biológico, o IB, ambos ligados à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Você vai ver agora quais são as variedades do café arábico que estão sendo atingidas e os municípios onde já foi identificada e como que está essa perda. Olha, os números já são impactantes. Veja conosco aqui no Agricultura BR a incidência da ferrugem do cafeiro no Brasil. Você vê aqui que na primeira variedade, o Catuí, ele fica com 44,4%. E esse 44,4% foi identificado em Campinas, Franca e Cacondé, que são os municípios que foram identificados. Já na variedade, o Mundo Novo fica em 32% e chegou ele em Campinas, principalmente, em Franca também tem essa situação também expressiva. Então, são municípios que estão sendo atingidos nas suas áreas de produção de café pela ferrugem do cafeiro. As pesquisadoras responsáveis é Angélica Pântano, do IAC, e Flávia Rodrigues Alves Patrício, do IB, que trouxeram esse alerta importante para a produção de café no Brasil. Olha, e se há risco em relação à produção, há pelo menos uma solução de comercialização. Foi o que foi discutido na última semana. Inclusive, quem esteve em Guaxupé acompanhando esses processos, aquilo que foi apresentado foi o Walter Puga Jr., que conversou com diversas autoridades e, principalmente, dessa proposta da BBM em ter uma solução para cafés especiais, para serem colocados no mercado de uma maneira que venha a garantir valores melhores para o produtor brasileiro, para o cafeicultor nacional. Você vai ver agora a entrevista que Walter Puga Jr. fez com o Mauro Benedetti, ele que é especialista em cafés diferenciados. E no encontro que ocorre em Guaxupé, com cafeicultores de toda a região do sul de Minas, esteve presente Mauro Benedetti. Mauro Benedetti é um conhecido e respeitado analista do mercado de café, parte sensorial, conhece mercado e trabalha como corretor de café, representando grandes compradores. Ele conhece profundamente cafés especiais. Mauro, eu gostaria de saber as propostas, das propostas apresentadas aqui, você considera viável leilões de café especiais com divulgação mais ampla? Walter, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Realmente, pelo que nós estamos percebendo aqui, temos acompanhado aqui nesse evento em Guaxupé, e parabenizar todos os participantes, eu acho importantíssimo para toda a cadeia produtiva do café, principalmente para os produtores, que essa plataforma seja mais uma opção a mais para a negociação do café junto ao produtor. Então, eu vejo com bons olhos, eu vejo como uma necessidade a mais que o produtor vai ter para poder alavancar preços diferenciados com relação ao produto no qual ele produz. Você trabalha tanto com compradores brasileiros de cafés especiais como compradores do exterior. Café especial é um mercado em crescimento? Com certeza, o mercado ele vem crescendo ao longo do tempo, é um segmento de mercado que vem crescendo muito, por quê? Porque através dos cafés especiais, nós podemos agregar valor ao segmento, você vende conceito, você vende qualidade de vida, então, ou seja, principalmente nas grandes redes, nas cafeterias, ou seja, os cafés estão sendo valorizados através do quê? Através de consumidores que estão aprendendo a degustar café, a conhecer café, então, ou seja, ele não está abrindo mão desse conceito. Uma vez em que o consumidor, ele passa a perceber e passa a observar as características, nuances e atributos positivos desse café, ele cada vez mais se identifica com aquele produto e ele não quer mais tomar outro tipo de café. No exterior, esse mercado também cresce muito ou é um mercado muito limitado? Não, o mercado ele vem crescendo também no exterior, por quê? Porque principalmente com as grandes marcas, com as empresas que vêm desenvolvendo e vêm criando, as cafeterias que vêm se desenvolvendo ao longo do tempo, isso proporciona um crescimento maior do consumo desse café. Então, o consumidor, de modo geral, ele começa a procurar e se identificar as cafeterias que proporcionam esse tipo de café para ele. O produtor de café brasileiro já está preparado para esse novo mercado ou ele ainda trata o café como se fosse o chamado café commodity, o café comum? Olha, é importantíssimo essa sua colocação, porque, no geral, o Brasil é um país fornecedor de matéria-prima. Então, nós estamos caminhando ao longo desse cenário e o produtor vem entendendo que a necessidade de você produzir um café diferenciado é importantíssimo para que ele possa agregar valor ao produto dele. Só assim ele equilibraria as contas? Porque quem trabalha com o chamado café commodity reclama muito, diz que os preços estão baixos, abaixo, em alguns casos, até do custo de produção. Café especial seria uma alternativa para equilibrar as contas? Com certeza seria uma alternativa. E o interessante é porque é o seguinte, às vezes você não precisa fazer grandes investimentos com relação a isso. Basta você identificar a qualidade do café que você produz e encontrar um mercado específico para ele. É fácil conseguir achar esse mercado ou ainda é um pouco difícil? Como você analisa, você que vive o dia a dia desse mercado? Olha, é um mercado que, sim, nós digamos que é um mercado que ainda é um pouco difícil você encontrar. Por quê? Porque o grande detalhe é porque o café, ele muda de ano para ano. E, às vezes, a característica do café que você tem na mão hoje de uma qualidade sensorial e técnica, às vezes ele pode mudar para o ano que vem. Mas, na maioria dos cafés, ele mantém essa qualidade. Então, o cliente hoje que compra, o comprador de café, ele está muito atento com relação a isso, principalmente com relação na região onde ele atua como comprador. Bom, você acaba de ouvir aí Mauro Benedetti. Mauro Benedetti conhece o dia a dia do mercado de café especial, trabalha também com o café chamado café commodity, o café muito comum. Mas a perspectiva para o cafeicultor com o café especial ainda é muito boa e promissora. É uma saída, uma alternativa para o produtor? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, é uma saída e é uma alternativa para ele. É uma grande alternativa porque todo cafeicultor tem na sua área de produção alguma área ou algumas situações na qual produzir um café de qualidade superior. O que está se propondo é fazer com que as negociações, tenha uma negociação específica para esse café e que ele não caia como commodity. E é claro que aí o cafeicultor ganha muito mais. Continuamos falando de café agora, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para as regiões produtoras do sudeste. Juliana Rezende responde a pergunta. Na região sudeste, as instabilidades estão acontecendo cada vez mais localizadas na região. Foi o avanço de uma frente fria em semanas anteriores que trouxe bons episódios de chuva. Até então, a chuva não cessa em áreas produtoras de café do sudeste do país. Por isso que as condições de umidade do solo seguem elevadas, especialmente entre São Paulo, Minas Gerais, cenário que vem melhorando um pouco mais no estado do Espírito Santo, isso de forma mais gradual. Agora, para os próximos dias, tem previsão de chuva em todos os estados da região sudeste. Até o dia 23 de fevereiro, as instabilidades não cessam na região, mas não tem previsão de chuva tão forte e volumosa. As pancadas seguem acontecendo após um dia de sol, com temperatura que aumenta. Por isso, a chuva deve vir especialmente entre a tarde e a noite. E aí, o volume de água na maior parte da região deve variar em torno de 15 a 30 milímetros. Em algumas áreas produtoras do sul mineiro, região do Triângulo Mineiro também, e até da parte central do estado de Minas Gerais, a chuva ganha um pouco mais de intensidade. No Espírito Santo, as pancadas que aconteceram ainda seguem mais enfraquecidas, tanto que o volume segue baixo por lá. No decorrer da segunda semana, entre os dias 24 e 28 de fevereiro, a chuva ganha intensidade gradualmente. Áreas produtoras de São Paulo, Faixa Leste, Zona da Mata, Sul Mineiro também, tem previsão de acumulados mais elevados. E essa chuva também alcança áreas produtoras de café do sul do Espírito Santo. Em todas essas áreas mais escuras do mapa, tem previsão de acumulados de até 50 milímetros. Nas demais áreas, como é o caso do norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, norte de Minas Gerais também, previsão de pancadas ainda mais fracas, e também com baixo volume de água. No decorrer do terceiro e último período, até o comecinho do mês de março, meados do dia 5, a expectativa de instabilidades migrando cada vez mais para o estado de Minas Gerais, norte de São Paulo. E também, então, toda a metade do sul mineiro devem receber bons acumulados de chuva, chuva que tem potencial para seguir aumentando cada vez mais as condições de umidade do solo e até seguir mantendo essa situação, que segue com índices de umidade próximos até de 90% em importantes áreas produtoras de café da região sudeste. Então, na região sudeste, tem previsão de chuva persistente, duradoura, que ganha intensidade por alguns momentos. O cenário segue otimista, porque essa chuva toda consegue seguir mantendo o solo com bastante água disponível na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do posicionamento dos senadores que pertencem ao setor agro e como que eles têm se colocado nas principais comissões. Assunto de logo mais aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e deixa o convite para você participar do programa. É simples. Manda sua mensagem, foto, vídeo nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Twitter ou ainda no WhatsApp. O número é 6799656-2266. Voltamos já. E o Agricultura BR traz em destaque para você as oportunidades de investimento. E elas começam nos nossos leilões judiciais, que aliás, temporada 2019 abre neste mês através de um grande evento. Eu estou falando do leilão de um complexo sucro-alcooleiro localizado no estado de Alagoas, a 90 quilômetros da capital, Maceió. Olha só, é uma área que é destinada, tem aquela projeção para a produção de cana e também seu processamento. Ele vai ser colocado à disposição nesse leilão com a primeira praça com deságio de 51%. É o que você vai ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da Massa Falida Larginha Agroindustrial Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça será no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 51%. A segunda praça será no dia 12 de março de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 55%. Este imóvel da Larginha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0-11-4950-9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br barra guaxuma. Fala agora da política nacional, claro, envolvendo o agronegócio. É porque senadores de importantes estados produtores do agronegócio brasileiro assumiram a presidência e as primeiras secretarias de importantes comissões do Senado. E isso, claro, aumenta a expectativa. É o que nós vamos ver agora com a repórter Catarina Martorelli. O Senado tem 13 comissões permanentes que se renovam a cada dois anos. Elas são responsáveis principalmente pela fiscalização de políticas de governo e aprovação de projetos de lei que tramitam na Casa. Para isso, realizam muitas audiências públicas, cada uma dentro de uma temática específica. Os presidentes são indicações partidárias. Esta semana, três senadores de Mato Grosso do Sul foram eleitos presidentes de comissões. O senador Nelsinho Trad, do PTB, vai presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele disse que uma das prioridades é votar a regulamentação da Lei Candir. Bom, eu entendo que a nossa bancada ruralista deverá ficar atento, e eu me incluo nela, no sentido de minimizar algum dano que poderá sofrer o setor do agronegócio. É um setor essencial para a economia, não do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil. E nós temos que colocar isso como destaque nos encaminhamentos dessa votação. A Lei Candir foi criada há mais de 20 anos, mas nunca foi regulamentada pelo Congresso Nacional. Quando um produto vai para o mercado exterior, segue sem a cobrança de ICMS. Mas como não há critérios definidos, governadores e prefeitos reclamam que a compensação nunca é integral. E a polêmica se estende. Que traz um benefício muito grande nessas exportações e ele não pode, essa lei não pode cair. Que se ela cair, ela pode perder toda a competitividade e tirar esse crescimento da produção nossa. A Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da Casa, também vai ser presidida por um nome de peso da bancada ruralista, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Qualquer projeto ligado a desenvolvimento nacional e desenvolvimento regional e a pauta de políticas públicas e de políticas sociais. Qualquer projeto que venha terá prioridade, terá relevância, na medida exatamente daquilo que for considerado urgente para o país. Quem vai presidir a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária é a senadora Soraya Tronik, do PSL de Mato Grosso do Sul. Catarina Martorelli, para o SBA. Olha, vou falar agora de um reforço importante para a assistência técnica rural no estado do Rio Grande do Sul. Por lá, o governo entregou cargos e também computadores voltados para essa importante função de trabalhar junto a pequenos produtores rurais. Quem fala como foi essa entrega é a repórter Annelise Nicolodi. O governador Eduardo Leite e o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, oficializaram a entrega de 108 carros e também 120 computadores portáteis para a Emater. A nova frota e os computadores foram adquiridos por meio de um convênio com o governo federal, firmado em 2016, no valor de 4 milhões e 800 mil reais, sem a necessidade de contrapartida do estado. O governo gaúcho fez a compra por meio de licitação, vencida pela empresa que apresentou o menor preço. Ao todo, são mais de 70 municípios diretamente beneficiados. A agricultura familiar representa 91,2% das propriedades gaúchas, segundo o último censo agropecuário do IBGE, cerca de 333 mil propriedades familiares. Um instrumento importante para o trabalho, 108 novos veículos, são instrumento de trabalho. Eles não fazem o trabalho sozinhos, evidentemente, mas dão suporte ao trabalho qualificado, desenvolvido pela Emater, e que é fundamental para a economia gaúcha, à medida em que é suporte técnico, dado às famílias, especialmente aos pequenos agricultores, com orientações de novas técnicas, novas tecnologias, tudo aquilo que puder significar melhor produtividade no campo, especialmente nas pequenas propriedades, e esse ganho de produtividade é mais renda para o trabalhador, é crescimento econômico para o estado do Rio Grande do Sul, é arrecadação também, no final das contas, para o próprio governo fazer frente à crise que nós temos no nosso estado. Então, a gente nunca pode perder de vista que todo o esforço de enfrentamento da crise do Rio Grande do Sul passa por uma agenda de reestruturação do estado e por uma agenda de desenvolvimento econômico. E o estado tem um papel de indução a esse desenvolvimento, entre outros fatores, dando suporte técnico para o nosso agronegócio, que é a sustentação da nossa balança comercial, é a sustentação da nossa economia. Então, a EMATER ganha em estrutura, num trabalho feito em articulação da Secretaria de Agricultura, com o Ministério, com o Governo Federal, dando suporte com esses veículos, e eu tenho certeza que vai reverter em grandes ganhos para todo o Rio Grande do Sul. Fernador, um exemplo mais prático, o senhor conhece bem o interior, de repente, para quem é da capital não fica muito claro, carro no interior para chegar até a ponta, até a agricultura familiar, é fundamental. Sem dúvidas, as grandes distâncias, os desafios para ganho de produtividade passam por ter essa estrutura para levar técnicos às propriedades e com essa incursão deles nas propriedades, poder analisar de que forma que aquilo que está sendo feito naquela propriedade pode ser feito com novas técnicas e novas tecnologias, porque a produção que é obtida por uma família pode ter ganhos expressivos se ela fizer um correto manejo do solo, mais adequado, com novas tecnologias, novos equipamentos que podem ser inseridos dentro da lógica que, eventualmente, são pouco conhecidos ou, por falta de orientação técnica, deixam de ser utilizados e, consequentemente, o que poderia estar gerando um ganho maior de produtividade está significando uma produção menor. Então, todas essas viaturas vão dar suporte para as nossas equipes técnicas da EMATER fazer essa incursão, chegar mais perto dos produtores e, consequentemente, ajudar mais no desenvolvimento econômico do nosso agronegócio. O Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com mais informações por aqui. E chegou agora, um daqueles momentos que você participa do programa. É o quadro Agricultura BR Responde. Agricultura BR Responde traz as respostas aos questionamentos dos telespectadores na ordem técnica, de mercado e também de previsão do tempo. Hoje temos perguntas sobre clima. Vamos saber quem está participando do programa de hoje. Nós temos o Damião, de Santana do Cariri, do estado do Ceará. Ele diz o seguinte. Olá, sou da região sul do Ceará e gostaria de saber como fica o clima nos próximos dias. É a pergunta do Damião, telespectador do Canal do Boi, do Agricultura BR. Quem responde é a Juliana Rezende, que está aqui comigo. Juliana. Bom, respondendo ao telespectador, então, Damião, do sul do Ceará, tem previsão de chuva já nesses próximos dias. A expectativa é que um sistema conhecido como zona de convergência intertropical deva atuar em grande parte do estado do Ceará e provocar pancadas de chuva até de forte intensidade. Até o dia 23 de fevereiro, esse sistema vai ajudar a manter as instabilidades bastante intensas por lá. Tem previsão de acumulados de até 50 milímetros, isso para todo o estado do Ceará. Mas a partir dessa semana, aí as instabilidades vão perder um pouco mais de intensidade. Esse sistema conhecido como zona de convergência intertropical enfraquece e as instabilidades também perdem força no Ceará, inclusive nas áreas mais ao sul, incluindo a região do telespectador. Tem previsão de acumulados agora, então, mais baixos. No decorrer do período do dia 24 até o dia 28, os acumulados não devem passar de 30 milímetros nesses últimos dias do mês de fevereiro. E o mês de março também deve começar com essas instabilidades mais enfraquecidas na região. Até pelo menos dia 5 de março tem previsão de pancadas de fraca intensidade e com baixo volume, especialmente no sul do estado do Ceará. Então é nesses próximos dias onde as instabilidades devem seguir mais intensas, com bons volumes de água, especialmente em áreas produtoras do sul do estado do Ceará. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Juliana. Uma ótima tarde a você. Eu sabe que você pode participar da Agricultura BR. Responde, mande a sua mensagem nas nossas mídias sociais. E nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, as últimas notícias desta edição. E a AmpaSul, a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão e a Fundação MS, tem atuado na pesquisa para desenvolver a cultura do algodão no Mato Grosso do Sul. Durante a última semana, num dia de campo que foi realizado no município de Anaurilândia, foi apresentado alguns resultados que mostram o desenvolvimento da cultura da pluma. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Souza. A cultura do algodão também foi destaque durante o Dia de Campo da Fazenda Estrela do Quiterói. Eu converso agora com o seu Adão, ele que é da AmpaSul. Conta para a gente um pouco dos detalhes que foram apresentados aqui hoje. A proposta da AmpaSul, a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, estar presente aqui nesse evento de Dia de Campo, é apresentar a cultura do algodão, é testar a cultura do algodão. Essa é a proposta nossa de estar aqui. A associação fez uma parceria com outras entidades regionais e a proposta é testar mesmo a cultura. Aqui no passado já teve algodão, de um outro formato, com uma outra tecnologia, e deixou de existir. E hoje nós estamos testando a cultura do algodão no novo formato, com novos materiais, com tecnologias, biotecnologias diferentes, com mecanização. É totalmente diferente do algodão que foi produzido aqui há 10, 15, 20 anos atrás. Então nós estamos testando para ver o comportamento desses materiais, dessas cultivares aqui na região, com as condições climáticas de solo aqui dessas regiões, para ver a viabilidade ou não dessa cultura se implantar aqui no sistema de produção dos produtores. Como que vocês estão fazendo isso para chegar a um resultado? Nós fizemos uma parceria com algumas entidades. Uma delas é a Fundação MS, a outra é a Copa Sul, cooperativa aqui do Sul do Estado. A outra parceira é a Universidade Federal de Dourados, a Embrapa e o FMS, que é o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. As entidades estão juntas aí e tomaram decisão de implantar algumas unidades demonstrativas de algodão em alguns municípios do centro-sul do MS, que nós estamos chamando de projeto de revitalização do algodão no centro-sul do MS. Essa é a proposta principal. A Naurilândia foi escolhida, um dos municípios, para receber essa unidade demonstrativa de algodão. Foram escolhidas algumas variedades, cinco variedades, para testar aqui. E esses materiais foram plantados, estão sendo conduzidos, manejados, de acordo com o que tem que ser feito. E agora nós estamos observando o comportamento. Vai ser analisado até o final do ciclo, a produtividade, o custo desse algodão, enfim, os pontos positivos e os pontos negativos que ele vai sofrer aqui nessa micro-região. Bom, e com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu lembro que voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!